Música Dois, um, eu Deixa ele aí mesmo, moleque. Não move ele não. Só vira ele bonitinho e já era. Ele está marcado, cai para o bicho Esse fica até resetar o meu Não para para virar já Virou All set Eles tomam stun, não tomam tudo Resetou o teu stack Quem está marcado, sai, capoca Já vai dar porrada E já se Agora ele vai começar a soltar as possinhas, então divide Tem posse aqui pra caralho Vai cagando os vídeos Vai cagando os vídeos Vai cagando a porta Vira para os minilê Vira para os minilê Temos minilê Ele vai puxar a posse hein, cuidado, não fica no meio das posse igual ela mesmo Não fica perto do boss Gente, o companheiro do boss ai Eu quero até esse negócio aqui Puxar a boss mais pra cá Uhum Eu já vou tá ontem ele virando Uhum Uhum É meu, o Judgment não tá mais saindo na hora que eu Vai puxar as posse Eu tô quitando o ar dele Vai puxar as posse Divide, ele vai dar vários ticks Ele só vai soltar a spell dele no último tick Tem 10 ticks ainda pra ir É, dá pra poder galera soltar a posse longe ainda Não preciso soltar a posse aqui Só junta no último Aí já junta, na frente do boss aqui Ainda não era pra juntar Ainda tá fazendo errado Ainda tá com Sim Poderia ser um pouquinho mais pra pro lado né Vem ser aqui na posse Tem que se mexer no boss Tem que mexer no boss Tem que mexer no boss assim Tá em doff demorou O azul tá de boa Vamos lá Já vou virar Todo mundo manda o stack atrás da banda do boss ai Que agora não é onda mais Então Aí deu, 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 deu Deu Eu tava indo pra frente Deu Nossa, completei aqui o quebra-cabeça de posse Você falou Nossa, mas não tinha um buraco ali Haha, completei Preparar pra jogar Só não grito pro bingo O caos, o que que o caos tá fazendo ali tio Vai ter Vai ter Vai ter puxar um das posse Raid já estaca na frente do boss ai Ah não, não vai né Porque esqueci Agora é o do draw in Depois o coisa Espalha ai gente, só junto né Quando tiver que juntar Falta muito ainda Poder mover o boss? Sim Na verdade ele ta ruim aqui de mover Se tiver que cuidar o pessoal Usa Agora Fica na frente do boss Não consigo É Põe Aqui eu Devia ter ficado Põe Atenção Põe Vai matando Só mata ele Põe 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 Tô com 7 stacks Dk Põe Eu tava com 7 stacks Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha E não se esquece de se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha